Olá amigos do programa Mesa Redonda, estamos ao lado do vereador José de Arimatea, hoje nesta quarta-feira dia 23 de agosto, grande debate aqui na Câmara de Vereadores, a pauta de hoje foi segurança. Aconteceu na Escola Monteiro Lombato, no Cabo de Santo Agostinho, assalto na noite desta terça-feira dia 22 de agosto e hoje foi tema aqui na Câmara de Vereadores. Vereador Arimatea, sou como professor, também como parlamentar, como é que soube essa questão da violência e agora chega nas escolas do município do Cabo de Santo Agostinho. Mesa Redonda, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia ouvintes e pessoas que assistem aí, que veem o Mesa Redonda. Na verdade isso é uma questão preocupante, não somente no Cabo, mas aqui principalmente primeiramente. Nós somos, já temos o título da cidade mais violenta de Pernambuco, uma das mais violentas do Brasil. Como se não bastasse essa violência no seio da família de forma geral, agora isso chega num ambiente sagrado que a gente tem, que são as escolas, onde professor e aluno hoje não podem trabalhar e nem estudar em função da falta de segurança. E o que eu mais lamento com isso é que quando o prefeito dessa cidade tomou posse aqui nesta casa, ele disse, o primeiro dos temas inclusive que está gravado no discurso dele é que acabaria com a violência na nossa cidade. E a nossa violência só tem aumentado. É um ambiente, na verdade, que favorece essa violência, dada a falta de investimentos na área social desse governo, que não investe em saúde, que não investe em educação, que não investe na política da juventude. E a gente já tem, segundo a Unesco, a juventude mais vulnerável contra a violência no Brasil. Então você tem um ambiente extremamente perverso e que tem certamente provocado e vitimado a nossa sociedade, seja os nossos jovens que estão morrendo e seja, na verdade, essa insegurança dos assaltos, dos roubos, dos atentados que tem vitimado e que tem, na verdade, deixado nossa sociedade praticamente em pânico. Então isso é um debate que certamente precisa ser discutido, mas que o governo municipal, nessa questão específica, tem que tomar providência. Segurança é uma questão de Estado, mas o governo municipal tem responsabilidade. O prefeito Lula Cabral prometeu isso, é aliado do governador e não tem cuidado nem da sua casa, nem das escolas. Então isso é algo importante, imprescindível e urgente. Agora, esse contrato que o prefeito Lula Cabral ia fazer com uma empresa de vigilância do Estado de Pernambuco para colocar vigilantes nas escolas, isso não resolveria o problema, vereadores, a ideia de matéria? Eu não sei, esse contrato tem aí, foi feita uma licitação, foi feita, adjudicada esse processo licitatório, onde a prefeitura está desemboçando um valor de 5 milhões e 200 mil para contratar a Guarda Armada, um contrato com a Águia Segurança de Valores. Eu não sei em que pé está esse contrato, porque a nossa situação ainda continua da mesma forma. Nossas escolas, nossos postos de serviço, os equipamentos públicos do município encontram-se completamente descobertos e à mercê da bandidagem e da própria sorte dos professores e dos nossos alunos. Falamos com o vereador José de Aremateia para o programa Mesa Redonda.